Fala aí meus queridos, como é que vocês estão? Com qualidade? Sexta-feira começou o plano hoje. O ministério do shopping foi perseguindo a Paraty aqui, ó. Os caras são um monte de Paraty, mano. Prendendo a Paraty ontem, hoje é outro aqui, ó. Os caras não estão perdendo tempo não. Acabado de assaltar uma lotérica, estão achando que não dá fuga aqui, ó. Só tomar cuidado para os caras que estão arrumados até os dentes. Galera, se pode like, compartilha esse vídeo nas redes sociais. A gente está quase pegando 700k aqui no canal, então depende de vocês. Compartilhe os vídeos nas redes sociais de vocês, vai ajudar muito no canal. Já comenta o que vocês estão achando da série. Vamos atrás dos vagabundo aqui, ó. Não fugir não. Sexta-feira os quatro com saco preto, hein. Sexta-feira os quatro com saco preto, sexta-feira os quatro com saco preto, por favor, não. Acabou o colete. Acabou o colete, mano. . . . . . . Tá vendo? Tá comando. Olha o osso aqui velho, os caras estão mexendo bala sem dar meu colete. Deu pro saco. Vem, 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 vem. A gente tá vendo aqui dentro. A gente tá vendo aqui dentro. E o que vocês estão vendo aqui? E aí, ó. Não tem que levantar a mão não velho. Agora você vai tomar e bala. É isso filho. Desistiu muito tarde meu querido. Ô Tático, como é que vai? Chame o IML, que é IML filho. Vamos, continue movendo. Assessão requerida no... Oh não! A gente não vai parar! Vou tirar esse verme daqui, ó. Tirar a Paraty do meio da rua. Tem uma pistola lá no chão, hein? Deixa eu ver se eu consegui revistar a Paraty. Tão de truque, assistência necessária em... Banham Canyon. Ó, tô revistando o veículo. Cinco sacos com dez gramas de pó. Faca de combate, casa todo sujo de sangue. Veículo é produto de furo. Tá a Paraty roubada. Deixa eu ver o guincho pra te levar, a internet tá removendo os porcos aí, ó. Vamos embora. Ali o guincho, ó. Vai levar a Paraty já. Vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. E a gato, tudo ficou como? Vambora, vambora. Vambora, vambora. Aqui, ó. Desembarca, desembarca. Estão tentando assaltar a lojinha aqui, rapaziada. Vambora, vambora. Vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Tá na mão, filho. Hã? Vai tacar como na mira? Relaxa, fica aqui de boa. É só os dois que tá aí? Ó, coletei arma dos dois, armaram até os dentes, os caras, ó. E aqui tá trancado, meu senhor? Tá trancado. Tá new, chifre. Tá new, tem ninguém. Boa. Aí, ó. Conseguimos conter um assalto aqui, ó. É isso, filho. Fica tranquilo, meu senhor. Vamos chamar a emergência já. Pessoal, a equipe do ML chegou ali no estabelecimento ali, ó. A equipe da perícia. A gente tá com chamada aqui próximo. Vamos dar um suporte pro pessoal aqui, ó. Sexta-feira eu quero ver explosão de like, hein, rapaziada. Quem sabe hoje à noite não saia uma live pra gente aí, sexta-feira à noite. Hã? Quem quer, comenta aí, hashtag live. Quero ver hashtag live lá no Instagram, aqui no canal, hein. Comenta aí, ó o Rocamo jogando pra cá. Comenta se vocês tão afim de uma livezinha hoje, sexta-feira às 18 horas. Eu tô de noite, 8 horas. Só comenta, explode o like, vamos que vamos. Ativa o sininho. Se aparecer live, vocês não vão ficar sabendo. Ó. Ó. Carro roubado. Ó. Ó. Tá dando carro pra cima de mim, mano. Vamos dar cautela aqui. Vai fugir não. Com as equipes de Rocam já dando suporte pra gente aí, ó. Vai, Joey. Costa o carro roubado. Vai fugir não, mano. Cadê essas fielas aqui? Nossa, mano. Que isso, cara? Aí, não. Ó o Locamo aqui, entrou no nível, mano. Vai, 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 vai. Meu filho. Vai no nível de baixo, ó. Arrebentou meu RTR. Bora, vamos embora. Chegou direito. Bateu. Sai do carro. Bateu. Agora a gente pega esse rombado. Pro pneu. Desembarca, desembarca. Ai, tô preso na porta, caramba. Vai, rombado. Sai do carro com a mão pra cima. Bora. Sem gracinha. Vai, filho. Bora. Deita no chão, vai. A casa caiu já. Tá na mão, rapaziada. Pegar mais um vagabundo tentando roubar aqui, ó. Sexta-feira no meu plantão, não. Bora. Deixa eu desligar o giroflex da viatura antes que você fica puto comigo. Às vezes não dá tempo, né, mano? Às vezes tem que me entender, né? Ó o povo aqui dentro da garagem, como é que tá? Tá na mão, vagabundo. Achou que ia fugir, mano. Equipe do choque. Essa VTR é linda demais, galera. Na moral... Pronto, estacionei a VTR aqui. Rapaziada, na moral, essa VTR é uma das mais lindas pra mim. Sério mesmo. Eu sou apaixonado nessa VTR. Tá, vamos revistar o cara. Esse vagabundo tá com alguma coisa aqui. Certeza, mano. Vamos ver o que esse cara tem aqui. 10 gramas de maconha, munição de pistola, 6 pedras de crack. Aí tá no crack, hein, mano. Copom, verifica pra mim. Diego Santos, 17 de sete de 1980. O vagabundo procurado da justiça foragido, ó. Tá vendo o cara sair da cadeia em vez de trabalhar que é roubar esse bosta. Vou dar uma olhada aqui no veículo. 5 gramas de pó que ele dispensou dentro do carro aqui, ó. Copom, verifica pra mim. 06 Bravo Alpha Quebec 956. Não estou chegando aí já. Só vou pegar a documentação desse verme pra entregar pro policial ali, ó. Vamos trabalhar ali, Chico. Pode levar, é. Foragido. Tá aí, rapaziada. Vambora. Vamos dar continuidade no nosso patrulhamento aqui, hein. Jesus! Oh, Christ! Quem já chegou ali, o policial tá levando o vagabundo aí, ó. Já era, a casa caiu. Música Música